Fala galera, estamos aqui no Vale Encantado novamente, eu já estou aqui visualizando o nosso T-Rex Marte que está passeando aqui tranquilamente e também temos aqui um drillzinho bem pertinho esse drill aqui ele conseguiu sobreviver do Tiranossauro que estava passando aqui perto dele eu achei até... e rapaz, Tiranossauro deu um grito aqui eu achei até que ele ia caçar o drill, mas acabou que o drill conseguiu driblar ele no caso está bem perto aqui agora dos outros carnívoros, dos ceratossauros, inclusive tem um ceratossauro lá para cima e pessoal, a pedidos de vocês aqui então, nós temos o pet do Caminhando com Dinossauros aí está ele, esse é o pet, o nanico da ninhada, o cara no último lugar na hierarquia sim, a gente tem aí, vou mostrar aqui para vocês a manadinha que ele vai se juntar nós temos aqui, no caso, 5 ovos chocando, aqui nós temos 5 e aqui nós temos 5 então a gente vai ter basicamente 15 Pachirinossauros que estão aqui quase prontos e o Tiranossauro Rex não para de gritar, o que está acontecendo aqui? deve estar bêbado eu não sei o que está acontecendo e pessoal, eu tenho uma grande notícia para vocês a notícia é que a gente irá ter chuva dentro de alguns instantes aí, eu recebi aqui informações da nossa equipe e eles falaram que irá chover então felizmente aqui parece que a nossa floresta, os nossos rios, os nossos lagos irão voltar a florescer novamente obviamente uma coisa muito boa porque a seca está braba aqui está sinistra nós temos aqui o touro que está na parte aqui da esquerda da ilha ele acabou se estabelecendo aqui, não foi mais para o norte então nós temos Ceratossauros na parte da direita temos Carnotauro na parte da esquerda e Tiranossauro meio que no centro e na direita também disputando ali território com os Ceratossauros beleza, vamos liberar aqui os Pac-Rinossauros vamos lá vamos colocar todos aqui saindo pela frente liberar já aqui, pronto e olha só que bonitinho a galera saindo aqui que bonitinho bonitinho, lindo bem bonito beleza, o Tiranossauro Rex já está visualizando aqui será que ele vai caçar um desses aí? pode ser que sim está saindo aí toda a manada mais alguns aqui estão saindo a manada vai ser gigantesca ó, opa ó o Rex aqui já avisou e já visualizou já deu ali um grito já está chamando o Pachincha aqui caraca, e foi galera? nossa, chegou perto vai morder? mordeu com uma mordida caraca com uma mordida eliminou aqui um dos Pachs já está saindo correndo aqui a galera assustada mais alguns ali beleza deixa eu ver quem que pode ser aqui eu acho que esse aqui vamos colocar o nome desse aqui pronto tá aí o nosso Pach basicamente o nosso Pachinossauro protagonista aqui um agora é mais um dos protagonistas aqui do Safari né, no caso ó, todos saindo aqui beleza manada já está se formando aqui para cima já vão se reunir ali nós temos aqui um Ceratossauro e opa, vai ter batalha Nala versus um Triceratops vamos ver caraca, tomou um empurrão ali a gente está presenciando várias batalhas aqui no começo e olha só estão se encarando novamente e a Nala deu uma mordida beleza está ali estudando para ver como é que ela vai atacar já que um Triceratops é gigante né é grandão e eu acho que ela conseguiu está com não, mas está com 17% de saúde botou para correr caraca Triceratops isso aqui ficou com 80% e botou para correr longe a Nala eita nossa e temos aqui o Paquinossauro de boa se esfregando ali no chão olha que bonito se levantou aqui a Nala saiu correndo beleza é, não quis enfrentar né galera não ia ser louca beleza ó saiu correndo lá ih, será que é ah não achei que Marte ali já ia atacar um Parasaurolophus ainda bem que não atacou já deu um grito aqui temos um Ceratopsauro que está na parte de cima e tem tem alguém aqui que está extremamente ferido é a Nala está com 13% agora ih rapaz começou a ter briga aqui não não eu não acredito nisso ele já faleceu galera ele já faleceu não durou nada ah não galera vamos nomear outro aqui ó esse aqui ele vai ser o Pet 2 agora vai ser o filho do Pet no caso não é possível galera o cara recém chegou e já foi eliminado não aí não e olha o Rex chegando aqui ai só foi tomar água graças beleza caraca o filho do Pet agora está de boa aqui ó está indo para lá se afastando caraca galera o Rex ali já deu um grito seu correndo não sei porquê e loucaço nossa ficou loucaço galera o que que houve aqui por que que está correndo deve estar bêbado ó temos Pac-Dinossauro contra Pac-Dinossauro e o cara eliminou aqui o outro ó e o Rex está dançando lá eu não sei o que está acontecendo aqui ó o Drill correndo se assustou com a dança do Rex tá caraca o que que está acontecendo aqui na moral batalhas e batalhas ok deixa eu ver aqui a Nala nossa a Nala vai ser eliminada tá com 5% é já era perdemos aí vários protagonistas agora e está tendo uma batalha ali já era também deu pra visualizar um pouco pegou pelo pescoço ali e derrotou mais um Pac que se foi agora coitado galera é 0% agora e ela está tentando recuperar aqui né mas não foi dessa vez eliminada e aqui nós temos caraca ah é do Pac esse aqui foi o Pac que lutou contra o Pac né claro aqui nós temos então a contagem 3 Pacs e 1 Ceratossauro mais um que caiu agora a gente tem acho que 3 Ceratossauros se eu não me engano e temos aqui o Rex que está indo agora para o meio da ilha para o meio aqui do vale talvez até ele vá para o território do Carnotauro o que é uma grande possibilidade até porque ele está se locomovendo agora para o centro e já está chegando ali no lado esquerdo da ilha então é possível que ele invada o território ali do Carnotauro aí vocês já sabem o que acontece né talvez tenhamos algumas disputas ou talvez o Tiranossauro não faça nada assim como não fez com os Ceratossauros mas que a gente está tendo várias batalhas aqui a gente está eu acho que eu deveria ter mandado alguns Pacs para o lado norte da ilha ou até sul aqui de repente né eu deveria ter feito isso e não colocado todos já no mesmo território enfim nós temos aqui pelo menos um Ceratossauro que aparentemente está de boa esse aqui se eu não me engano até era o marido da Nala agora se afastou né eles se separaram e ele nem sabe que ela já foi eliminada ó pelo menos a gente tem um pouquinho da floresta aqui olha só que bom nós temos um Galimimos aqui que está andando tranquilamente provavelmente um daqueles que foram expulsos da manada né da grande manada dos Galimimos ele está bem sozinho aqui mesmo para ter Galimimos perto agora é só lá no sul da ilha e a manadinha que está migrando ainda quatro Galimimos cinco Galimimos tem um aqui cinco Galimimos migrando aqui mais ainda para o sul da ilha e aqui nós temos o território né dos Anquilossauros o que é muito legal de repente a gente pode trazer mais Anquilossauros e colocar aqui para aumentar a proteção né quanto mais dinossauro melhor e aqui nós temos o Marte que está bem no centro da ilha de fato eu acho que ele vai ficar por aqui então achei que ele ia ir perto do Carnotauro mas acabou que não foi e a grande manada aqui dos Galimimos estão bem no norte da ilha então nós temos uma manada no norte e uma manada no sul o que é muito bom e aqui nós temos mais uma batalha será que essa batalha vai até o falecimento de algum deles vamos ver ó deu ali cabeçada empurrou ah está de boa noventa e oito e aqui está noventa e um vamos ver mais um ataque ó cabeçada beleza quanto é que está noventa e sete caraca ergueu nossa e nem perdeu vida velho estou correndo para lá eu acho que era disputa de liderança porque esse aqui era o alfa pelo simbolozinho ali esse que nem pegou o alfa o que era isso aqui disputa territorial então não entendi ó deixou bem ferido 87 ah não mas está subindo agora é perdeu o alfa galera era disputa pelo líder mesmo aqui ó era pela liderança agora tomou para ele a liderança beleza deixa eu ver o Rex está aqui está voltando agora na verdade está indo tomar água eu acho nós temos um ceratossauro aqui contra um anquilossauro mais uma cheia de batalha tomou a rabada caraca ficou com 84 84 mesmo e aqui está com 70 ok o ceratossauro ainda tem possibilidade de vencer ó caraca ficou muito ferido saiu correndo fugiu mas deixou ferido ali o ceratossauro também foi meio com empate embora ali o anquilossauro agora esteja com 69 deixou com sangramento ali o coitado do Anki talvez ele não sobreviva tem grande probabilidade de eu não sobreviver vamos ver mais paquinossauros para cá beleza estão migrando para de volta de onde eles saíram ali do casulo da incubadora no caso beleza e os ceratossauros acabaram indo para o norte da ilha olha só mas olha temos ceratossauros indo para o norte muito interessante nós temos alguém machucado aqui eu acho que não não pelo que parece está de boa eu acho que esse sinal aí de machucado era até para o anquilossauro que era esse aqui ele está com 61 agora talvez estabilize vamos ver ainda está 60 ah não talvez ele faleça pode ser que a mordida que o ceratossauro deu nesse anquilossauro seja muito forte assim como aconteceu com os brachiosauros que a gente perdeu vários assim também por sangramento e falando em brachiosauro nós temos o último braque que está aqui o remanescente o último sobrevivente ele está bem aqui na ilha o que não é mais ilha agora mas ele está por aqui perto ele está bem longe que é muito bom permaneceu distante ali dos carnívoros aqui por enquanto é o paraíso lá no norte também até porque não tem nada ainda depredador no caso só temos o carnotauro que as vezes vai para lá mas ele volta está aqui o carnotauro aliás indo atrás dos galimimos pelo que parece não vai conseguir sobreviver menos um anquilossauro felizmente a gente tem vários anquilossauros aqui para baixo que eles estão bem afastados dos carnívoros mas tem possibilidade de né a gente infelizmente não conseguir olha isso não isso aqui é horrível está me lembrando do criolofossauro né que foi lá devorar a noiva e agora está o ceratossauro aqui devorando a nala este lugar me dá nojo acabei de receber aqui um sinal de saúde baixa e é justamente do nosso anquilossauro que já está com 49 agora na fase crítica está bem machucado é infelizmente ele não vai sobreviver 48 agora é galera anquilossauro já era temos alguns packs aqui eles estão descansando no relento pegando aqui um solzinho tem alguns que estão dormindo são espertos né bem do lado da comida ainda inteligentes e temos também o ceratossauro que está desse lado aqui e ele já devorou o corpo da nala então é provável que ele não esteja com fome por enquanto mas já está observando o que ele vai caçar o cara já está pensando no futuro a frente do seu tempo mas ah e vamos ver aqui 42 é de fato realmente 100% de certeza que esse anquilossauro não sobrevive coitado mas enfim olha o outro rolando aqui que isso o cara se divertindo aqui pegamos no flagra e olha só já se levantou e saiu correndo ainda por cima mas bom pessoal a gente vai ficando por aqui espero que você tenha gostado se divertido tivemos altas batalhas aqui e infelizmente a chuva não chegou ainda mas eu tenho certeza que ela irá chegar até porque a gente já recebeu uma notificação aqui através dos nossos pesquisadores que iremos ter e olha que bonito a gente está tendo uma presença aqui de uma manada de galimimos migrando não sei para onde porque eles já estão no norte eles estão indo até em direção ao carnotauro olha só o carnotauro novamente está no norte da ilha aqui mas bom espero que você tenha gostado não se esqueça de deixar seu likezão principalmente vale o sininho lembrando para vocês comentarem os próximos dinossauros que vocês querem ver aqui lembrando que são vários comentários então eu peço paciência só comente aí em todos os vídeos que tiverem aqui do Vale Encantado que com certeza em algum momento irá aparecer o seu beleza muito obrigado novamente valeu até mais tchau fui até o próximo Vale Encantado